Mas... não é assim... Eu sei... Por que ele não pode fazer o que ele não pode fazer o que ele fez? Oi, fala-la! Eu vou ouvir, Clive... O que ele fez o que ele fez o que ele fez... O que ele fez? E aí Ele é o exame do que se torne Ele é o que se enviou Masaco... É isso aí... Eu acho que há poucos pensamentos que estão sendo criados... Para que eu tenha sido criados... Eu acho que é muito grande... Eu acho que eu tenho certeza de que a gente tem o mesmo... Eu acho que é o mesmo... E... O meu irmão também tem muitos pensamentos... Para a vida de um Deus em que eles possam criar um lugar de pessoas que possam viver como um homem... Para o Senhor Jesus e o companheiro... Para o nosso país, a caminho mais importante que possam ter muitos pessoas... Para o nosso país... Para o seu filho, a nossa irmã deles... O nosso país, a nossa irmã dele... O meu irmão e o Arte-ma, porém, não conseguem lidar com os mesmos. Por isso, meu irmão, eu vou te dar o meu desejo. Eu vou te dar o seu poder, e o meu irmão, eu vou te dar o seu inimigo. O que é isso? O que é isso? Eu quero saber? Tudo bem, Lisa O que é o corpo? O que é isso? 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 Então... Eu quero saber... O que é isso? Eu quero saber... Eu... Obrigado, Clive Eu quero estar com os livros da igreja O que é isso? Isso... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.